Oi gente, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu trouxe a minha TBR da Spring Ridge. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a Karine do Kabuki TV Maravilhosa Perfeita criou essa maratona agora que vai acontecer nesses últimos 15 dias de setembro e vai ser tudo, isso é fato. Questão é, eu tinha montado, ela disponibilizou pra gente alguns templates e eu tinha feito o meu. Só que algumas coisas chamadas acotar aconteceram na minha vida e elas estavam na minha lista, só que eu acabei lendo antes. Pra quem não viu também, já saiu o vlog lendo o primeiro livro. E aí eu precisei refazer, então nada mais certo do que eu trazer isso pra cá. Como a louca, surtada que eu sou, eu peguei e vou participar do grupo do solstício. Eu não vou participar do outro grupo que eu esqueci o nome. Enfim, eu vou participar do grupo do solstício, que é um povo surtado que vai tentar ler mais, que vai jogar, vai chutar o balde, entende? Então, nada mais justo, né? Então, a gente tem que responder alguns desafios com os livros que a gente vai ler. O primeiro desafio é Gerasol, um livro com mapas e ilustrações. Nesse caso específico, eu escolhi Coroa da Meia-Noite, é o segundo livro de Trono de Vidro, porque a gente já tá lendo Trono de Vidro, que inclusive amanhã, amanhã dia 16, né? Quarta-feira. Vai ter live lá no canal do Edu da gente discutindo sobre o primeiro livro. Então, nada mais justo do que eu enganchar logo no segundo e é isso aí. Dois, Crisântemo, um livro de uma série em andamento. Eu separei dois pra esse aqui, porque são dois que eu tô muito ansiosa pra ler e pra terminar e pra descobrir o que acontece. O primeiro deles é Dama da Névoa, da Laura Sebastian, que é a continuação de Princesa das Cinzas, que também já tem resenha aqui no canal. O segundo que eu quero ler é O Encontro de Sombras, da V.E. Schwab, que é o quê? A continuação de Um Tom Mais Escuro de Magia, que vai vir resenha no canal dele aqui ainda. Nossa, o que que eu falei? Vai ter resenha no canal desse livro. Terceiro, Hibisco, um livro com mais de 300 páginas. Pra esse desafio eu escolhi o livro Variety, da Colin Hoover, que eu já tava querendo ler e ele tá de graça no Kindle Unlimited em inglês, mas vou ler. E por último, mas não menos importante, Violeta, um livro abandonado na estante do seu gênero favorito. O gênero que eu mais tenho gostado atualmente é Fantasia, com um toque medieval assim, sabe? Então eu peguei Dance of Thieves, da Marry Person. Não sei se eu vou gostar, eu li muito por cima a sinopse, mas eu espero gostar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui, se vai participar desse desafio da K, como é que vai ser? Me conta também em qual dos grupos você faz parte, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!